E atenção pra você que está em casa, a Superintendência de Identificação Humana faz um alerta para alta procura por identidade nessa época do ano. Então, pra você que vai viajar, deixou pra fazer o documento em cima da hora, pode enfrentar fila. Larissa Dourado é o RG, né? Que muitas pessoas estão procurando agora. Por que dessa alta procura nesses últimos dias? Por causa do período de férias, né, Marcelo? Então, a gente vai viajar, inclusive levar as crianças, lembrando que crianças a partir dos 12 anos precisam ter esse documento de identificação, que é o RG, né? E por isso a gente vai conversar ao vivo com a Natasha de Albuquerque, que é papiloscopista aqui da Superintendência de Identificação Humana da Polícia Civil, que vai explicar pra gente como é que funciona, porque não é só você falar assim, ah, eu vou viajar e quero tirar a identidade, precisa apresentar, né, comprovante. E todos os outros detalhes. Bom dia pra você, Natasha. Conta pra gente. Eu vou viajar, já estou com minha passagem comprada. Qual que é o procedimento, caso eu não tenha esse documento de identificação, que é o RG? Bom dia, Larissa, a todos os telespectadores. A pessoa precisa do documento de identificação a partir dos 12 anos de idade. E, no caso da falta da documentação, ou quando ela está muito antiga, ela precisa comparecer. As unidades de VAPT e VUPT da capital é na Cidade Jardim, em Aparecida de Goiânia, na Aparecida Shopping. E todas as unidades do interior, com comprovante da sua urgência, com os documentos obrigatórios, que são a certidão de nascimento ou casamento. Nascimento para as pessoas solteiras, casamento para as pessoas casadas, separadas ou divorciadas. Nesses casos, tem que conter a verbação, comprovante de endereço. Se for primeira via, aqui no Estado de Goiás, precisa... a primeira via é gratuita. E, se for segunda via, tem uma taxa de R$ 40,26, que ela serve tanto para a urgência quanto para o RG normal. Certo. E aí, nesse processo de urgência, quanto tempo pode demorar para sair o documento? O documento sai de dois a três dias úteis, dependendo da urgência. Se a pessoa for viajar no mesmo dia, aqui na Superintendência de Identificação Humana, a gente adianta e tenta fazer no mesmo dia para a pessoa não perder a viagem. Mas é importante lembrar que a pessoa não pode deixar para a última hora, porque nem sempre os nossos sistemas estão funcionando normalmente. Devido à alta demanda, às vezes, tem uma lentidão aí no sistema. É exatamente isso que eu ia te perguntar, que a gente está em um período de férias, muita gente já se programou para viajar, vai viajar com os filhos e tudo mais. E precisa, às vezes, da documentação. E, às vezes, até em casos de viagens internacionais, que a gente estava conversando aqui antes de começar o Ao Vivo, Marcelo. E precisa, para quem vai viajar, por exemplo, se tiver mais de 10 anos a sua identidade, você precisa renovar essa identidade, né, Natasha? Então, precisa ter esse cuidado, se programar também para fazer documentação, porque, como você falou, talvez o documento não fique pronto no mesmo dia. Isso. Para as viagens internacionais, a Polícia Federal, ela exige que o documento tenha menos de 10 anos de emissão. Então, é bom a pessoa sempre estar com o documento atualizado. E agora, com a novidade do RG Nacional, a numeração vai ser o CPF, mas também tem prazo de validade. Então, dos 12 até os 59 anos, são 10 anos a validade. Do 0 aos 12 anos, 5 anos. E, a partir dos 60, validade indeterminada. É importante lembrar que Goiás já emite a primeira via da nova identidade, né, e a segunda via já tem alguma programação? A programação, a lei federal estabelece que seja, a partir de novembro deste ano, todos os estados emitindo a via somente nacional. Goiás está trabalhando para entregar para a população antes desse prazo. Marcelo, então, fica o recado, a orientação para as pessoas que forem viajar. Volto com você. Ô Larissa, eu gostaria de entender um pouco mais sobre o novo RG, porque hoje nós temos RG, CPF, aí pra quem vai viajar pra fora tem que ter o passaporte. É uma série de documentos, né, que a gente precisa, o brasileiro precisa ter. E quando vai fazer um cadastro, é número disso, é número daquilo, enfim. É uma confusão danada. Esse novo RG pretende unificar mais, pretende facilitar a vida do brasileiro? Então, Natasha, o Marcelo pergunta sobre essa questão da nova identidade nacional, né. Ela veio pra simplificar a vida do brasileiro, podemos dizer assim, porque ela contém quais são os documentos que vão conter nessa identidade nacional? A principal novidade é que a pessoa pode doar órgãos, né, e tem os documentos opcionais. O CPF é obrigatório, porque ele vai ser o número do RG, então, ele veio pra simplificar também nesse sentido, porque é uma numeração só pra gente decorar, né. Veio pra trazer mais segurança também, porque acabou a história de a gente fazer 27 RGs no Brasil, né, no país. A pessoa podia ter 27 RGs legais no Brasil, então, ela veio pra trazer mais segurança, pra simplificar, então, o que pode ser incluído? Certificado militar, tipo sanguíneo, disposição de doar órgãos em caso de morte, PIS-PASEP, todos os números, carteira profissional, todos os números importantes que fazem parte da vida civil do cidadão, eles podem ser incluídos. Número de carteira de motorista também pode? Pode, CNH, pode CTPS, né, carteira de trabalho, PIS-PASEP, todos os números que a pessoa tem, assim, profissionalmente, exercendo na vida civil, eles podem ser incluídos, sim. Ou seja, tudo num único documento. Tudo num documento só, vai facilitar bastante. Obrigada, Natasha. Marcela, é com você. Obrigada.